Amém! Quantos são gratos a Deus por poder estar aqui nessa noite, amém? Você é grato ao Senhor? Deus é bom, irmãos. E é muito bom estar aqui nessa noite junto com você. Quero convidar você para abrir sua Bíblia. Um texto bíblico que se encontra em Amós, capítulo 7. Eu quero falar hoje sobre como estamos falando sobre propósito, não é? Propósito de consertar a minha vida pelo prumo de Deus. Amós 7, 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera aí, pastor, já vou achar aqui. Glória a Deus. Pode encontrar aí para nós ler junto. Amós, capítulo 7, versículo 7, diz. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado. Levantado a prumo. E tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou. O que você está vendo, Amós? Respondi, um prumo. Então, o Senhor disse. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Amém? Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos. Israel se tornou um povo que, quem olhava, talvez para a sociedade da época, o que Israel fazia não teria tantos problemas. Porque os nossos maiores problemas não são com as pessoas à nossa volta. Os maiores problemas espirituais são referentes a Deus. A forma vertical de vida. Os maiores problemas horizontais têm uma relação com as minhas dificuldades verticais. Quando nós conseguimos conciliar a nossa vida com Deus, parece que a vida horizontal, ela vai se consertando. As coisas vão funcionando. Mas o desequilíbrio espiritual, ele vai trazendo danos em muitas áreas. Um prumo, irmãos. Quantos aqui sabem o que é um prumo? É muito fácil hoje, né? Até mulher que nunca pegou um prumo na mão sabe o que é. Bom, não são todas, né? Algumas até já usaram. Mas o prumo é uma peça de chumbo com um cordão preso em cima a um taco da mesma espessura do prumo que dá o sentido vertical de uma parede. Ele permite você observar se essa parede está inclinada ou não. Se ela está verticalmente sendo edificada, construída ou não. Era isso que Deus estava dizendo. Deus estava sobre um muro que foi construído de uma forma certa, correta. Deus estava com este prumo sobre o muro que ele considerava ser. Este muro simbolizava a nação de Israel e ele estava dizendo. Eu construí esta cidade, este povo de uma forma correta, certa. Deus estava dizendo, eu estou aqui para conferir, porque originalmente, originalmente eu fiz as coisas de uma forma correta. Queridos, nós temos que prestar atenção na nossa vida. Prestar atenção na forma em que vivemos. Porque quando a Bíblia fala de uma forma figurada, é para que a gente possa compreender, simplificado, aquilo que Deus está querendo falar com cada um de nós. E meus queridos, conferir, o Senhor estava conferindo algo que já estava construído. Não era uma nação em construção. Era uma nação que já estava construída. Já estava, já era um povo formado. Era um povo que tinha princípios, origem. Era um povo que foi edificado sobre fundamentos divinos, sobre propósitos divinos. Deus estava ali porque o Senhor sabia como Ele construiu tudo aquilo. E agora estava vendo que a inclinação iria destruí-los. E meus irmãos, Deus se aproxima para que a sua nação, para que o seu povo não se corrompesse por completo. O Senhor estava sobre este muro. Este muro que representava a santidade de Deus, a justiça de Deus, sobre aquela nação, porque eles eram representantes do Senhor, representantes de Deus sobre a face da terra. E agora, este povo que o representava, começava a se distanciar, a se desviar. E o Senhor está conferindo essa situação. Meus irmãos, quando nós pensamos na vida em que nós queremos ter, no futuro, amanhã, Deus hoje nos oferece uma oportunidade de começar a edificar algo de uma forma correta, de uma forma certa. Porque se eu não construir a minha vida espiritual dentro dos propósitos de Deus, mais cedo ou mais tarde haverá problemas? Tem pessoas que vão ignorando pequenas coisas, pequenos desvios, vão ignorando pequenos distúrbios, não para para consertar, não para para resolver. E vai seguindo a vida como se tudo o tempo resolvesse. Eu quero dizer que o tempo, irmãos, é um péssimo pedagogo. O tempo, ele é um péssimo pedagogo para resolver algum problema. Pelo contrário, o tempo, ele acaba causando danos maiores em coisas mal resolvidas. Aquilo que nós não resolvemos e deixamos para o tempo resolver, eles se tornarão cada vez piores. Não dê ao tempo algo que não é compromisso dele. Não dê ao tempo algo que não é responsabilidade dele. Eu quero dizer a você, existe um Deus que quer te ajudar a consertar as coisas que, às vezes, elas acabam saindo fora. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É interessante. A Bíblia fala em Daniel capítulo 5, versículo 27. O Senhor é um Deus que ele acompanha as coisas. Muitas vezes, as pessoas vão pensando que Deus, ele é inerte, que ele não tem condições de se envolver em determinadas coisas. A Bíblia conta a história do reino da Babilônia e Nabucodonosor construiu aquele grande império. Depois foi passando para as dinastias que foram vindo após ele, chegando até o ponto de um dia o Senhor observar que aquele lugar se transformou em algo que começou até mesmo a zombar de Deus. Como quem diz, Deus nunca vai mexer conosco. E a Bíblia diz que o Senhor desceu dentro daquele lugar. Escreveu na parede uma frase muito forte que não estava na língua compreensível deles. Eles procuraram alguém para ler aquilo ali e acharam Daniel, o profeta de Deus. E o profeta veio e leu a frase que estava na parede escrita pelas mãos do Senhor. Esse fato está na Bíblia. Em Daniel capítulo 5, versículo 27. E lá estava escrito Tekel, Menemene Tekel Farsin. Que estava dizendo, Pesado foste na balança e achado foste em falta. Deus estava naquele dia dando um final para todo aquele comportamento errado daquela nação que passou a brincar com coisas espirituais. Meus queridos, eu quero dizer a você, Deus é um Deus longânimo. Às vezes Ele caminha conosco e vai caminhando. E vai caminhando e vendo, às vezes, nosso comportamento. E quantas vezes a gente vê um culto como esse para ouvir uma palavra como essa. É, às vezes, o Senhor dizendo para nós assim, Filho, eu não quero que você caia por inclinação. Eu te trouxe a reunião hoje para falar contigo. E para te dizer, vão colocar a vida em dia. Porque eu não quero amanhã te ver tombando de uma vez. Caindo de uma vez. Perdendo tudo de uma vez. Mas, pelo contrário, eu quero que você conserte para que a tua vida esteja esteja não com inclinação, mas verticalmente aprumada com o céu. Aleluia. Meus amados, conferindo o prumo, o mesmo prumo, é interessante que em 2 Reis, capítulo 21, versículo 13, a Bíblia diz, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Em outras palavras, Jerusalém começou a fazer coisas erradas quando o reino se dividiu. Havia uma liderança em Samaria e uma liderança em Jerusalém. e Deus foi lá e Samaria usou uma medida para aquela cidade. E Deus foi lá em Samaria e usou um prumo para aquela cidade. E Jerusalém começou a se comportar igual a Samaria pensando não vai acontecer conosco a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele tem um peso e uma medida. Não tem como Deus usar uma medida para o Juliano e outra medida para mim. Porque isso faria de Deus um Deus injusto. Por isso, a medida que usa para Ele é a medida que usa para mim. Tanto que a Bíblia diz com a medida que medirdes vos medirão a vós. Sempre que você diminuir alguém saiba que você poderá ser diminuído também. Sempre que você estiver fazendo com que alguém seja impossibilitado de desfrutar da sua própria honra porque eu a roubei eu posso também ser roubado na minha honra. E é interessante que Samaria cometeu pecados que Jerusalém começou a cometer. E daí Deus disse assim estou indo visitar Jerusalém. Deus disse estou indo visitar Jerusalém estou levando a mesma medida que eu medir Samaria eu vou medir Jerusalém. O mesmo prumo que eu usei na casa de Acabe eu vou usar para o rei de Jerusalém para o rei de Judá. Queridos eu quero dizer a você o que deu errado para quem se distanciou de Deus vai dar errado se eu me distanciar também. o que deu errado para quem resolveu viver uma vida torta e desordenada e teve tudo destruído tudo acabado se eu seguir pelo mesmo rumo vai acontecer o mesmo comigo porque Deus não tem outra medida Deus não tem outro prumo é um prumo e uma medida é por essa razão que eu preciso me consertar diante da presença de Deus e dizer Senhor eu não quero levar uma vida torta eu quero levar uma vida direita na tua presença segundo o teu propósito não tem como mexer irmãos não tem como alguém ficar cutucando aquilo que foi construído direito não tem como porque vai haver quem procure defeitos vai haver quem procure situações para comentar para falar ou para desfazer queridos a influência do prumo porque o prumo é tão importante em uma construção primeiro pela beleza é bonito ver algo alinhado é ruim você ver algo que começa com uma medida e termina com outra é ruim você ver algo que você percebe que não foi caprichado que foi feito de qualquer maneira é muito bom quando você vê que aquilo que está construído desde o princípio foi feito com cuidado tijolo a tijolo cada momento daquele uma conferência não deixe a sua vida muito tempo sem conferir de vez em quando faça uma conferência nela confira ela por esse prumo aqui aleluia se você conferir a sua vida por esse prumo meu irmão nem na terra e nem no inferno haverá alguém para atacar você porque vidas aprumadas diante de Deus são vidas que tem autoridade sobre a terra autoridade espiritual aleluia uma vida fora de prumo ela perde autoridade na sociedade ela perde autoridade dentro da sua casa com seus filhos ela perde autoridade junto aos seus amigos mas uma vida irmãos construída no prumo de Deus quando fala as pessoas querem lhe ouvir aleluia quando ele pronuncia algumas palavras as pessoas são influenciadas por esta palavra mas é muito ruim ouvir alguém com a vida toda torta às vezes querer corrigir ou edificar a vida de alguém é por essa razão que o propósito de Deus é que a nossa vida vá para o prumo existe pessoas tendo que reconstruir tudo novamente ou derrubar até onde começou a sair do prumo porque não tem como seguir em frente mais um passo e às vezes poderá cair eu já falei uma vez aqui eu disse que coisas fora do prumo são tão estranhas que uma das torres mais famosas do mundo ela não é famosa por causa da sua arquitetura em si se ela estivesse no prumo talvez aquela torre nunca seria lembrada estaria lá como qualquer outra torre construída mas um dia um dia quem fez ou não sei se fez com esse propósito percebeu que a torre estava inclinada a torre inclinada de Pisa mesmo a torre de Pisa já precisou ser calçada mesmo a torre de Pisa já precisou ser ajudada na sua estrutura porque ela começou a inclinar para cair teve que ser segurada porque irmãos você você sabe não é? nós estamos de pé aqui hoje se você ir para fora da gravidade da terra você vai saltar enfim não vai ter nada que te segure você é segurado aqui na terra por uma força gravitacional essa força te empurra contra a terra é por essa razão que se eu me inclinar essa força que vem de cima ela vai me empurrar contra o chão porque não tem como eu ficar inclinado se eu inclinar eu vou cair isso é a força gravital ela vem de cima te empurrando para baixo é por essa razão que sua vida no prumo é o céu que garante que você fica de pé meu irmão aleluia é o que vem de cima que garante que algo que está no prumo não vai cair espiritualmente sua vida num prumo espiritual o céu garante que você não cai se a sua vida estiver aprumada com o propósito e a vontade de Deus não tem como derrubar algo que não está inclinado não tem como derrubar algo que não está fora do prumo tudo que está em prumo nunca vai cair meu irmão quantos podem glorificar a Deus por isso? aleluia meus amados apocalipse capítulo 2 versículo 5 lembra-te de onde caíste Deus está falando para uma igreja arrepende-te ou seja o senhor está dizendo lembra-te onde você começou a se inclinar para cair porque toda queda irmãos ela é precedida por uma inclinação não existe uma queda que não foi precedida por uma inclinação primeiro a pessoa se inclina ou por um tropicão tropeçou em alguma coisa a primeira coisa que vai acontecer é o desequilíbrio você vai até cair e a Bíblia está dizendo lembra onde foi que você deu o primeiro tropicão onde foi que você tropeçou onde foi que a tua vida começou a se inclinar e Deus está dizendo volta lá volta lá onde houve inclinação é lá que eu quero voltar você a uma vida tão firme que você não seja alguém fácil de se derrubar você estará de pé porque o céu garante que você está de pé esse prumo nos faz alinhar com o céu é baseado nessa lei que nós temos certeza que vamos permanecer de pé irmãos ele impede a queda por inclinação primeiras corinthos 10 e 12 diz aquele pois que cuida estar em pé olhe para que não caia ou seja quantos aqui acham bom estar de pé é bom ou não é você já tropeçou alguma vez quantos aqui já tropeçaram e caíram toda queda toda queda gera prejuízo toda queda gera prejuízo toda queda vai dar um arranhão vai dar um braço quebrado vai dar um joelho arranhado enfim toda queda ela tem prejuízos e Deus não quer que você tenha prejuízos Deus não quer que você quebre alguma coisa que te pertence Deus não quer que você arranhe alguma coisa que pertence a você Deus não quer que você se incline até o ponto de não conseguir mais segurar essa inclinação em uma direção queridos Romanos 8 e 6 diz pois a inclinação da carne é morte mas a do espírito é vida e paz porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus inimizade contra o céu pois não está sujeita a lei de Deus nem mesmo pode estar se formos falar que a inclinação a queda irmãos ela não está sujeita a lei de Deus a Bíblia está dizendo ei cuida para não inclinar em qual direção a Bíblia Sagrada dá um conselho dizendo até quando cocheareis entre dois pensamentos o que que é cochear cochear é mancar é mancar por por ter uma diferença de tamanho de uma das pernas ou por um machucado sempre que alguém manca ele inclina para uma direção a Bíblia diz até quando vocês vão se inclinar numa direção decidam o que vocês querem decidam se vocês desejam servir a Deus ou não irmãos aleluia quem sabe nessa noite o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer filho eu quero pegar você e te colocar como coluna como coluna da casa como coluna de onde você vive para você segurar aquela estrutura para aquela estrutura não cair Deus precisa de coluna nos lares nas famílias nas empresas onde as pessoas possam se apoiar e dizer aqui eu me apoio porque eu não vou cair aleluia eu não sei se você já fez isso alguma vez agora nós estávamos ali fazendo lá a parte para fazer a eletricidade lá no João Pessoa placas de eletricidade nós fizemos a estrutura de ferro e as vezes como era meio difícil em algum momento fazer o prumo tinha uma casa do outro lado as vezes a gente vinha daqui alinhava essa coluna por aquela casa lá do fundo você imagina se a casa do fundo estivesse torta logo que eu estou tentando endireitar aqui iria ficar torto por causa da referência existente lá então deixa eu falar uma coisa para você as vezes tem pessoas querendo alinhar a vida deles pela sua as vezes tem pessoas dizendo assim ei eu vou eu vou agora começar a alinhar a minha vida pelo Gilson vou alinhar a minha vida aqui pelo Vilmar imagina se o Vilmar está fora do prumo ele é referência alguém está tentando basear a vida nele e eu quero dizer a você que está aqui nessa noite talvez alguém já está tentando alinhar a vida por você por você e eu digo em nome de Jesus que nesta noite coisas que queiram sair fora do propósito de Deus traga de novo para o propósito de Deus e diga Senhor eu não vou me inclinar mais para lado nenhum eu vou ficar no prumo na tua presença porque eu tenho pessoas que eu estou influenciando eu tenho pessoas que eu estou referenciando meus amados facilita uma coisa fora do prumo ela põe dificuldades para acabamento se você for um construtor e já tentou fazer um acabamento de algo que está fora do prumo você vai gastar bem mais para deixar aquilo ajeitado porque você vai ter que compensar o que não foi feito na estrutura na construção vai ter que gastar mais mais tempo perdido mais coisas investidas então eu quero dizer a você capricha na sua estrutura para a hora que o o chefe do acabamento chegar seja muito fácil fazer o acabamento na sua vida a hora que o espírito santo chegar em você basta passar uma camadinha fina e aquilo vai ficar bonito ele vai dizer essa é obra das minhas mãos que o senhor não precise perder tempo para acabar algo que foi mal começado que foi mal iniciado que não foi cuidado durante o período da estruturação quem sabe você vem nesse culto hoje para dizer senhor eu quero colocar a minha vida no prumo eu quero consertar aquilo que está saindo fora para terminar o prumo irmãos precisa estar nas mãos de pessoas responsáveis a bíblia diz zacarias 4 10 porque quem despreza o dia das coisas pequenas estava sendo construído o segundo templo porque o primeiro havia sido destruído estava sendo construído o segundo templo pois esse se alegrará vendo prumo na mão de zorobabel disse zacarias são os sete olhos do senhor que discorrem por toda a terra zacarias está profetizando e dizendo eu sei que tem pessoas chorando por causa que o primeiro templo foi destruído por que foi destruído faltou prumo espiritual mas ele está dizendo assim o segundo templo a glória dele vai ser maior do que a primeira aquele templo que Zorobabel estava construindo talvez não viu a glória essa glória maior do que a primeira casa mas esse templo aqui esse aqui esse aí esse aí viu a glória maior do que a glória da primeira casa queridos o que Deus quer fazer com você o que Deus quer fazer comigo não o que foi o que aconteceu lá no tabernáculo o que aconteceu no tempo de Salomão não se compara ao que Deus quer fazer com você a glória que habitou naquele tempo não se compara a glória que quer habitar em você o poder que habitou naquele tempo não se compara ao poder que quer habitar em você então Zorobabel tinha um prumo na mão porque ela estava dizendo que eu vou construir não vai ficar talvez tão bonito quanto o primeiro mas tem uma coisa vai ter alinhamento com o céu vai ter propósito com Deus eu não sei como era a sua vida antes de conhecer a Jesus eu não sei como é que era mas eu sei de uma coisa o que Deus quer fazer com você agora é algo para ser permanente para permanecer Deus não quer fazer uma reforma na sua vida ele quer realmente fazer uma transformação e essa transformação é pela sua palavra confie irmãos em alguém que tem o prumo na mão confie em alguém que quer viver uma nova vida pela palavra de Deus confie em alguém que resolveu entrar na contramão desse mundo e viver uma vida com propósito dentro da vontade de Deus porque quem viver dentro do propósito de Deus tem vida longa e vida abençoada sobre a face da terra aleluia não teria beleza do antigo mas teria a diferença do prumo porque o Senhor disse construa algo que vai ter durabilidade para terminar tenha coragem de reconstruir não fique lamentando o passado viva o teu presente agora se Deus está dando uma oportunidade de você edificar algo na presença dele edifique com capricho capricho a sua vida espiritual deixa o Espírito Santo mudar o que precisa mudar deixa o Espírito Santo tirar o que precisa tirar deixa o Espírito Santo fortalecer as bases da sua vida dê o vento que der essa casa não vai se inclinar porque foi construído com estrutura vamos ficar de pé eu quero orar eu quero orar nessa noite oh glória a Deus irmãos eu lembro quando Deus começou a trabalhar na minha família na minha casa a minha casa era toda fora de prumo eu vim de uma família desestruturada com diversos problemas mas um dia Jesus entrou na nossa casa entrou na nossa vida e ele começou a fazer mudanças extraordinárias e eu quero dizer a você eu não ofereci resistência eu disse Senhor conserta onde tem que consertar muda o que tem que mudar Senhor eu não quero passar uma temporada na tua presença não eu não quero passar durante um vendaval na tua presença não eu quero fazer habitação na tua presença aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do unipotente descansará meus queridos quem habita tem endereço fixo quem habita se alguém perguntar onde você mora ele tem o endereço para dar e eu quero dizer a você que você deu o seu endereço para o inferno para o mal que você diga para toda a sua vida passada eu tenho o endereço fixo e o meu endereço é na sombra do unipotente é diante da presença de Deus é esta vida que eu resolvi viver eu quero fazer nessa noite uma oração um convite eu quero orar para você que está nessa reunião e que quer dizer pastor eu estou nessa igreja disposto a deixar ele mudar a minha vida disposto a deixar ele trabalhar na minha vida em todas as áreas eu quero orar por pessoas nessa noite que querem colocar a sua vida à disposição de Deus que querem dizer eu quero que Jesus realmente conserte a minha estrutura eu não quero ter uma vida inclinada perigosa a qualquer hora tombar eu não quero ter uma vida fragilizada que qualquer vento me coloque em perigo mas eu quero ter uma vida estruturada na presença de Deus eu quero orar por você nessa noite se você precisa de uma oração pela sua casa pela sua vida pela sua família eu quero orar por você quero convidar você a sair do seu lugar você que deseja ter uma vida cada dia mais fortalecida em Deus estruturada em Deus sai do seu lugar e chega aqui à frente coloque tudo na presença de Deus e diga Espírito Santo eu não quero ter uma vida frágil aleluia aleluia meus queridos estamos vivendo um tempo de fragilidade um tempo de fragilidade de pessoas que são abalados facilmente onda de suicídio por esse país de pessoas tirando as suas vidas por causa de suas crises por causa de seus problemas por causa das suas situações Deus quer levantar um povo firme estruturado Paulo aleluia onde as pessoas podem chegar ao seu lado e dizer aqui eu posso me encostar aqui eu posso me encostar porque não vai cair como é bom a gente ter um lugar onde a gente possa se encostar onde a gente possa se apoiar eu quero profetizar sobre as pessoas que estão nesta reunião Deus quer colocar você como estrutura firme dentro daquela casa que seus filhos possam se encostar em você e usar você como referência eu vou me encostar no meu pai porque ele é um prumo para a minha vida eu vou me encostar na minha mãe porque ela é um prumo pra minha vida que o colega lá do seu trabalho que aquela pessoa que trabalha com você ela possa ter você como referência naquele ambiente e possa dizer se eu me encostar nesse homem a minha vida vai mudar a minha vida vai ser diferente Deus 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 que Israel fosse uma nação aprumada pra que todas as nações da terra se espelhassem nela é por isso que quando Israel se desviava Deus ficava irritado com eles sabe por que razão o Senhor disse pra eles vocês são minhas testemunhas diz o Senhor Deus queria que eles fossem referência para o mundo todo você não precisa ser referência para o mundo todo mas seja referência para as pessoas que te conhecem amém em nome de Jesus você não vai ser alguém frágil que se assusta com qualquer vento você não será mais uma pessoa frágil que não sabe o que fazer na hora das tempestades mas Deus quer te dar estrutura prumo firmeza vamos orar meus irmãos oh glória a Deus eu sinto a presença de Deus nesse lugar eu sinto o Espírito Santo dizendo alguém aqui nessa noite chega de fraquezas deixa esse prumo consertar tua vida deixa a Bíblia a Palavra de Deus consertar tua vida deixa a Palavra de Deus estruturar você pai nós oramos nesta hora por teus filhos que vieram a esta reunião oh Espírito Santo de Deus toda a fragilidade aleluia toda a fragilidade seja nessa noite vencida dá uma nova estrutura a este homem a esta mulher dá uma nova condição pra vida dele Senhor pra vida dela oh Deus aleluia Senhor que a vida deste homem e desta mulher seja aprumada pela tua Palavra Senhor aleluia que o Senhor possa colocá-lo Senhor em alinhamento com o céu alinhados com o céu Senhor o céu garante que nós ficaremos de pé o céu garante que vidas aprumadas com a Palavra de Deus não serão derrubadas derrotadas não serão destruídas Senhor todos aqueles que se alinham com o céu Pai terão a certeza que o céu garante que eles ficarão de pé em meio as tormentas e as tempestades por isso eu oro nessa noite e peço que a bênção de Deus um alinhamento com o trono de Deus esteja sobre a vida deste homem desta mulher é a minha oração meu Pai em nome de Jesus se tiver alguém do seu lado que você possa abraçar diga pra ele Deus quer te dar uma nova vida Deus quer te dar uma nova vida tchau 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 tchau